Música Olá, boa noite. O Interior Acontece está de volta. O Corpo de Bombeiros do Estado do Rio divulgou um levantamento sobre os incêndios em todo o Rio de Janeiro neste ano. E em 2024, este tipo de ocorrência registrou um aumento de 85%. Em todo o ano passado, foram 11 mil combates a fogo em vegetação no Rio de Janeiro inteiro. Mas só em 2024, já foram 13 mil e 500 acionamentos. E tem cidades do interior na lista dos municípios mais atingidos por incêndios. São eles Maricá, em quarto lugar, Agaruama, em sétimo, Nova Friburgo, na oitava posição, Campos dos Goitacazes, em nono e Volta Redonda, em décimo lugar. E o Parque Nacional do Itatiaia voltou a registrar temperaturas abaixo de zero hoje de manhã. A mínima registrada por lá foi de 8,8 graus negativos, conforme era esperado, né? Foi registrada também uma geada que deixou a vegetação esbranquiçada e causou o congelamento de algumas áreas de água. Mais um dia de imagens lindas direto do ponto mais alto do estado do Rio. Vamos ver agora como fica o tempo amanhã? A tendência é que os termômetros tenham uma leve subida nesta quarta-feira. Mas ainda assim será um dia frio e o clima fica seco, sem chuva. Em Resende, variação dos 11 aos 20 graus. Em Cordeiro, máxima de 20 e mínima de 11 graus. E em Bom Jesus do Itabapuana, oscilação dos 14 aos 26 graus. Por enquanto é só, mas eu volto daqui a pouquinho, no intervalo do Melhor da Noite. Música Música